e agora sim pessoal depois daquela fiasqueira da gameplay passada jogando uma hack1 traduzida que não adiantou de nada, só bugou o jogo, agora vamos sim com um original, USA, Aladdin, Disney, vamos começar, a ideia é tentar pelo menos essa primeira fase aí, vou tentar lembrar como é esse esquema do jogo, que eu fui tentar jogar em seguida e já não deu certo aí, bora, eu ainda não tenho o paninho aquele, né, aí bora, segura, espera esse tiozinho recolher e volta, aí volta tiozinho, ah, droga, caiu no lugar errado eita, agora os start vão pegando o cara vai pular perto do start o tempo todo, poxa o ladinho é acrobata de primeira viagem, aí agora vai ai, errei de novo, o que eu tô fazendo de errado agora vai, 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 agora vai, agora vai, aí foi de primeira agora vamos, vamos cair, ai, é aquele pontinho bom vou pegar aqui um coraçãozinho extra aparentemente tem uma vidinha aqui aí, vamos levando esses arqueiros também ai, pulei errado Vamos tentar pegar esse bagulete, aí peguei, seja lá o que for aquilo, não consegui pegar. Não repara, tá pessoal, eventualmente teremos alguns cortes, e como eu estou numa escola, brota gente caminhando de toda parte, o pessoal gosta de falar, e é telefone, e é zanzando, então, o pessoal brota de qualquer jeito, ou a gema foi pegar. Bom, nesse mesmo problema, passando a primeira fase, sem tomar dano e sem perder vida, já é uma grande coisa. É verdade. Ah, aquele bisolinho dá o bônus de stage, cara, não peguei nenhum da outra vez, dedinho do gênio, com certeza eu não vou pegar nada, vou pegar um coração só, com certeza. Olha lá, olha ali o coração, olha ali o coração, olha ali, olha ali, peguei uma estrela, duas vidas, estrela, gênio, o que que o gênio faz? Não sei. O que que eu ganhei, não sei o que que o gênio dá. Olha ali, rapaz, o coraçãozinho é extra, boa. Já é. Bom, tudo que é de graça já ajuda. Bora. Aí abriu aquela primeira jogatina bugada, ajudou a gente pra ter a noção do jogo. Falta ainda a noção dos dedos, porque falta a noção dos dedos, porque esse tecladinho não, esse controlinho digital dentro da tela ainda é atrapalhante pra mim, eu preciso de botões. Aí, pãozinho na área, tamo grande. Ah, o barril tinha que cair na cabeça dele e já dá o dano, daí ia ser mais legal. Ah, vai rir da minha cara, rapaz, agora eu tenho um coraçãozinho a mais, não vai ser assim pra rir da minha cara. Aí, tchau pra ti. Toma uma maçã usada. Toma uma maçã usada, rapaz, tá pensando o quê? Tchau. 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 Ai, caramba. Vem, 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 vem. Ah, vai tomar uma chulambada. Toma. Ó, tamo... Tamo indo bem. Enquanto não perdemos vida, tamo. Tchau. 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 O R não tá funcionando, rapaz, era pra eu estar usando uma agulhete. Aí, agora vai. Tentar não cair, que essa é... Ah, meu Deus. Cara, eu tô errando o R, ele que me salva. Ele não erra o R, não R. Aí, meu Deus. Foi pura sorte de novo. Ah, vamos na tirolesa de Pama. Aqui ele já vira uma cambalhota. Rapaz, essa fase tá sendo pura sorte. Galinha, galinha. Aí. Boa, bate tirolesa de novo. Vamos detonando esses arqueirinhos. Boa, mais uma fase. A impressão é que não perdi vida ainda. Estamos bem, estamos bem. Não peguei o besourinho mais. Não sei se ele aparece uma vez por fase. Como é que é a dinâmica dele. Os guardinhos também são tudo igual. Toma. Toma. Aí, vamos pegar os vasinhos. Mas o Aladdin não é que nem o Link que quebra os vasinhos pra aparecer as coisas. Ele só pula. Olha ali, rapaz. Sem querer uma maçã. Olha ali, rapaz. Dei saber que dá pra fazer isso. Agora vamos lá. Enfrentar aquele boss impossível. Que agora talvez seja um pouquinho mais possível. Chega aí, tio. Ah, agora tu é acertável, né, rapaz? Ó. Vou fazer esse ataque infinito. Aí, aí. Aí. Vamos lá. Vem na mãe. Vem tranquilo. O problema aqui é a movimentação. Então, vai dar. Vai ficar nessa espadada aqui. Já não tinha agulha 3 do vídeo passado. Sume daqui, rapaz. Aí. Já é, Alves. Caiu a casinha do gordinho. Ah, o boss impossível. Agora é possível, rapaz. Vamos achar a Jasmine. Olha aí quem diria. Um encontro que ninguém esperava. Os dois ainda vazam junto do mercado ali. O ladrão e a princesa. Olha o password, rapaz. Os bons tempos de passwords. Gênio. A full Aladdin e o rei. Não, não é rei. É um sultão. Sultão. É um bobaiano no jogo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Agora jogamos uma fase direitinho. Em breve é a segunda fase se tudo é certo. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.